Tá querendo ser fodão no GTA Online? Adquira já uma conta upada com o Mauro Mods, Facebook dele aqui na descrição do vídeo. Fale que você veio do canal e ganha um super desconto. Procura um site confiável para comprar jogos em mídia digital? Jogos de PS3 a partir de 20 reais e de PS4 e Xbox One a partir de 60 reais. É na Kratos Games. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo GTA 5 Online pra vocês, de volta com as nossas corridinhas e caramba, como assim? Olha só mano, estamos dentro do, sei lá, do container, não sei, olha só onde, como é que começou a corrida. E eu estou aqui com a Amanda, fala oi Amanda. Oi gente. De novo né, novamente. Galera, essa corrida aqui é de panto, até onde eu sei é de, é, passando com panto no tobogã, velho. Parece que vai ser louco. Ó, eita porra, em cima do monte de chiles. Já tô em última aqui né, porque me ferrei ali, eu fiquei enrolando, mas enfim. Ó, já cai aqui na plataformazinha aqui. Eita porra, olha o tobogã mano. Caracas. Nossa, esse panto é muito ruim pra virar mano, ele é, tipo, ele é pequeno, ele é fácil de rodar também. Vai Amanda, vai, nós estamos esperando. Caraca, tem que entrar dentro desse negócio. Porra, vai, vai, me dá uma batida no popote aí. Foi. Peraí, quase. Vai, vai. Calma, calma, tá quase, tem que entrar um pouco de lado. Mano, olha isso, velho. Passando de panto dentro do tobogã. Não vai ser simples não, viu. Não mesmo. Opa. Ó, o cara conseguiu lá, ó. Entra rasgando tudo. Vai, ajuda. Aê, foi. Aê. Caramba. Passa rasgando tudo, olha que louco, mano. Uhul, que da hora. Ah, é só eu fiquei aqui, caralho. Agora, vai ter que ser bem lá. O cara que passou, ele conseguiu passar sem ajuda. Valeu, Amanda, pela ajuda, mano. Amanda é gente fina. Ui, ui, opa. Nossa, caraca, tem que cair, tipo, de uma plataforma na outra. Aí, de uma na outra novamente. Ó, se liga. Mano, não tô sentindo. Nossa, o carro não tem velocidade pra subir essa bosta, mano. Caralho. Beleza. Vamos ter que pegar um impulso aqui. Aê, caralho. Vai, 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 vai. Não morre, não morre. Aí. Eita, porra, tem mais tobogã aqui, mano. Caraca, olha isso, mano, que os caras fizeram, velho. Ah, parece que esse aqui é até mais de boa. Tá conseguindo, Amanda? Tô, aham. Nossa, a galera travou aqui, mano. No tobogã. Nossa, que suruba, galera. Olha isso aqui, velho. A galera travou. Agora ela já era, mano. Pera aí, será que dá pra fazer uns esqueminha aqui, mano? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eita, porra. Olha que a Amanda chegou aqui. Chegou chegando, hein. Calma, calma. Ah. Porra, a galera travou ali dentro. Restaura, seu filho da puta. Não fica atrasando a vida dos outros, não. Vai. Vai, 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 vai. Vai. Ó, ficou dando a réu de atão, velho. Mano, esse cara tá fazendo sacanagem, mano. Vai, Silva, seu bosta. Mano, o moleque tá travando aquela merda, velho. Vamos, caralho. Acho que ainda vai ter que expulsar esse moleque, mano. Eu conheço ele. Ele tá fazendo graça. Ele saiu. Nossa, e esse carro travado aí agora? Só pra fazer... Nossa, esse cara fez sacanagem, galera. Ele entrou ali, travou o carro ali, saiu do jogo e deixou o carro. O carro ali, mano. Porra. Que cuzão no caralho. Cuzão, mano. Pera aí, vai, Amanda. Vai com tudo, vai. Vai, vai. Não vai, não vai. Travou. Porra, velho. Olha o que esse cara fez, mano. Vai tomar no cu com esse cara, mano. Pega e expulsa ele da próxima vez. É. O cara deixou o carro ali. Agora já era, mano. Agora eu quero ver passar ali. Se brincar, a gente vai ter que sair do serviço e entrar de novo. Sim. O carro congestionou aí. Sai daí de dentro. Sai daí. Pera aí, sai, sai. Sai, Henrique. Sai, então. Caralho, que merda. Cuzão. Galera, a gente vai ter que repetir a coisa de novo, mano. Olha que cuzão fez, mano. Ele entrou ali, travou o carro ali e saiu do serviço. Vamos, já já a gente retorna de novo aqui, hein. Considerando como se fosse já um repeteco também, tá. Porque eu não vou repetir de novo, não. Vamos lá, hein, galera. De novo, hein, mano. Olha só. Tivemos que encontrar a nova sessão. Entrar no serviço de novo. Chamar a Amanda, entrar. E agora só de raiva, não esperei entrar ninguém. Entrou o maninho que foi rápido. E só tá eu e a Amanda aqui, mais o maninho aqui. Modo fantasma também. Agora eu quero ver se vai ter alguém pra atrapalhar, mano. Tipo, eu tô... Você tá aqui gravando de boa aqui e tal. O cara vai e fode a gravação, mano. O cara travou a corrida, velho. Tipo, ele não restaurou nem nada. O carro ficou lá, entendeu? Ainda mais que um tobogã. Se for outra corrida, até que não teria nada a ver, saca? Eu vou tentar esse tobogã da esquerda aqui, galera. Aê. Aê, moleque. Foi. Aê, agora foi. Ainda foi. Nossa, foi bonitinho ainda. Quer ver o carro errado? Ah, meu Deus. Aê. Eu também. Nossa, que frio na barriga, Amanda. Meu Deus. Lá vai, hein, galera. Ai, de novo. Ó o perigo, ó o perigo. Nossa senhora. Ah, errei. Caiu. Mano. Pegou o checkpoint, né? Aê. Nossa. Aqui o carro quase não vai. Aí foi. Meu Deus. Já cai dando um rézinha. Agora tá fantasma, não tenho o que preocupar. Aê, agora tá indo bonito, ó. Hum, tá entrando gostosinho. Certo, irmão. Caralho, travou. Travou. Mano, olha que da hora essa corrida, mano. Só os tobogations. Tomar cuidado aqui com essa parte aqui, porque aqui é meio bugado. Vai. Ai, cara. Vai, mano. Porra. Tá faltando um pouco mais de incluso. Acho que tem o jeito certo de entrar aqui, é bugado. Nossa, tá bugado aqui, ó. Não tá aí no carro, galera, ó. Tá vendo? Tipo, vai certa lá. Ele fica, tipo, batendo nada, ó. Peraí. Deve ter o jeito certinho de entrar. Ah, tá certinho, velho. Tem que... Acho que tem que ir com tudo. Será? Não. É, sim. Eu fui com tudo, mas tem que ser certinho, calculado. Eita, porra. Tomar cuidado com isso aqui, porque isso aqui explode. Só porque eu peguei o checkpoint e vou fazer zoeira. Vamos ver se explode mesmo. Eu vou empurrar esses galão. Não! Vamos empurrar os galão aqui pra zoar o cara lá atrás. Meu Deus, não tem que ir ao checkpoint, filha da mãe. Nossa, que merda, hein. É, tua culpa. Não, você explodiu? Eu bati no galão. Explodiu? Não, eu bati no galão isso aí. Ah, eu quero fazer zoeira aqui. Eu tô enchendo os galão ali atrás, galera. Dá muito. Pronto. Agora sim, moleque. Olha lá. A zoeira aqui é sem fim, mano. Ever, never ends. Ever ends. Never. Never ends. Ai, carai. Nossa, isso aqui tem que entrar. Corrida cheia de coisa doida, mano. Porra, tem que entrar de lado aqui. Ii, cai não. Mano. Que perigo, mano. Esse aqui é um perigo, galera. Olha o perigo, ó. Acho que tem que ir com tudo. Mano, eu tenho uma raiva de espanto. Esse carro, ele é muito, tipo, ele é muito esquisito, velho. Muito ruim. Ele é ruim pra caralho esse carro. Não gosta de espanto. Tem que ser tipo assim, saca? Tem que ser com tudo. E de lado. Quer ver? Ah, você conseguiu. Eu tô aqui a meia hora tentando. Foi, tchau. E foi na segunda também. Olha que menina cagada, galera. Meu Deus. E os galas. Acho que só porque eu fiz trollagem, o carro foi pra mim. Me lasquei com isso. Ah, tem que ser com tudo. Tem que ser com tudo. Tem que ser com tudo. Vai. Aê, moleque. Foi. Ai, cuidado. Não cai. As piruletas. Peguei. Agora foi. O cara tá lá atrás. Vai, vai, vai. Com tudo, com tudo, com tudo. Aqui é de boa. Olha, ainda tem as rampinhas, mano. Que da hora essa corrida, velho. Caraca. Agora eu tenho que pegar aquele checkpoint ali. Quer ver que eu não vou cair no rumo dele e o carro vai descer que nem um louco? Não. Pior que não. Ai, cara. Não morre. Não, Panto. Não capota. Ah, Panto. Que merda de carro, velho. Merda. Agora o carro não sobe. Vai a bosta, mano. Eu vou ter que restaurar. O carro não sobe, mano. Vou jogar o carro já pra cá um pouquinho. Dá pra pegar. Vou tentar cair em cima desse checkpoint. Vai, 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 vai. Peguei. Explode, mas peguei, né? Pelo menos foi de cima. Cair lá de onde eu caí até lá embaixo, eu já tinha caído em cima do checkpoint. Tá de boa. Nossa, o carro sambando aqui. Cuidado, Panto. Engraçado que essa corrida, ela fica no monte de stillage, né, galera? Mais incrível ainda, né? Ai, controla. Alguém terminou ali. Só não posso levar em cima, mano. O cara tá lá tentando. Acho que ele tá tentando o início lá ainda. Dá pra saber? Vem aí pra mim e fala. Eu vou ver. É, nossa, ele tá tentando entrar no negocinho que trava ali, sabe? Do início ainda. Não, tem que ir com tudo ali. Ah, ele tá tentando entrar lá. Deve tá dando fadiga nele, velho. Agora conseguiu. Se tocou, o que tem que fazer? Urro, velho. Mas ele escutou, né? Que coisa que ele escutou. Né? Né. Uou. Galera, corrida muito zica, galera. Gostei demais, velho. Passando dentro dos tobogãs. Um monte de stillage ainda, hein? Depois desce um monte. Que é da hora também, por sinal. Ai, controla, mano. Controla, carrinho. Eita, porra. Esse carro, ele é muito fácil de capotar. Muito fácil de virar. Checkpoint aqui pra baixo, ó. Olha que da hora, mano. Uou. 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 Cheguei que nem louco. Mas cheguei. O importante é que eu cheguei. Enfim, galera. Coisa muito foda. Eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, então, não se esqueça de clicar lá embaixo no gostei pra ajudar. Compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação. Vídeos novos hoje, então fiquem ligados. Falou tchau, Amanda. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Falou e... Fui. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.